Música Estamos voltando aqui com a nossa videoconferência sobre o concurso de promoção da Lei Complementar 1080 da área administrativa do Estado de São Paulo. Para dar continuidade, eu vou passar a palavra inicialmente para a Natália e posteriormente faremos as perguntas, atenderemos as perguntas que nos foram enviadas. Por favor, Natália. Gente, bom dia ainda. Eu estou representando a equipe de estatística e análise de itens da Fundação Vunesp. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho da ideia do que é a teoria da resposta ao item. Não com o objetivo de ensiná-los a calcular a nota pela tri. Até porque não é uma coisa tão trivial quanto multiplicar, subtrair, dividir e eu vou encontrar a nota tri. Não é isso. Então, eu vou partir da ideia que me surgiu há alguns anos atrás, quando eu estava no meu curso de graduação, e apareceu a oportunidade de eu estudar tri. E as primeiras coisas que eu me questionei foram o que vem ser a tri, teoria da resposta ao item, será que ela funciona mesmo, e para que ela vai servir? Onde que eu vou aplicar a teoria da resposta ao item? Então, antes de começar a responder essas perguntas, vamos partir da ideia de que, em geral, nós temos um conjunto de características que... Perdão, uma... Estamos sempre em busca de avaliar uma característica. E essa característica, ela pode ser avaliada através de algum instrumento, certo? E esse instrumento, ele vai me ajudar a avaliar essa característica através de uma medida. Na teoria da resposta ao item, a gente costuma chamar essa característica de variável latente. O que vem a ser uma variável latente? A variável latente, ela é uma característica que a gente não consegue observar de maneira muito clara no indivíduo ou no objeto. Um exemplo disso é a proficiência, que a gente busca avaliar na nossa prova de conhecimento gerais, por exemplo. Existe outro nome de dada, que pode ser dado a essa variável latente, dependendo do que nós buscamos medir. Ela pode ser representada também por um grau de satisfação, nível de ansiedade, enfim. Aqui no próximo slide, eu coloquei três exemplos para ajudar a gente a entender melhor o que seriam essas características, o instrumento e a medida que a gente vai utilizar para avaliar essa característica. Então, vamos supor que estejamos interessados em avaliar a temperatura ou de um indivíduo ou de um objeto. E como que essa temperatura poderia ser avaliada? Através de que instrumento? Eu poderia utilizar um termômetro. E esse termômetro, ele me forneceria a temperatura em graus, Sendo que essa temperatura, ela poderia ser em graus Celsius, Fahrenheit, etc. E essa medida, ela vai estar representada em uma escala. Um outro exemplo de medida, de característica que nós poderíamos observar, seria a classe socioeconômica de uma pessoa. Como que essa classe socioeconômica de uma pessoa poderia ser avaliada ou quantificada? Através de um questionário de bens e serviços. Então, eu posso aplicar um questionário onde tenha várias perguntas que estejam relacionadas a bens e serviços. E essa classe econômica, ela pode ser medida utilizando o critério Brasil. Poderia também ser estabelecido de uma outra unidade de medida para a gente tentar qualificar essa classe econômica. Adaptando para o nosso caso, da teoria de resposta ao item, essa característica que nós buscamos avaliar poderia ser exemplificada como uma proficiência em língua portuguesa. Que se a gente for parar para pensar, no caso do Enem, é uma das proficiências que são avaliadas lá. E essa proficiência, ela é avaliada através da aplicação de um teste. E esse teste, ele vai... Eu vou obter uma medida que vai estar representada numa escala. Que hoje em dia, pegando o exemplo do Enem, essa escala, ela já existe. Que foi conforme a professora Tânia falou, que ela é representada pela média 500 e dividiu o padrão 100. Então, o que seria essa escala? Essa escala, vamos pegar um exemplo bem simples de uma régua. Aquela régua que a gente usa na escola, no nosso local de trabalho. E nessa régua, eu tenho vários pontinhos que estão representados nela. Então, por exemplo, se a gente for pegar mais ou menos ali no meio dessa régua, eu tenho 15 centímetros. Se eu for considerar uma régua de 30 centímetros. Eu vou ter mais ou menos ali esses 15 centímetros. Eu vou atribuir esses 15 centímetros como sendo a minha referência. Para quê? Ah, isso vai depender do que eu quero medir. E se a gente considerar os centímetros como uma unidade de variância ou de variabilidade em relação a essa minha referência, a gente tem um desvio padrão. Então, toda vez que a gente quiser fazer uma analogia ou entender melhor o que seria uma escala, o que seria uma média, um desvio padrão, a gente pensa nessa régua. Pensa como a gente vai ter um ponto de referência e a gente vai tentar posicionar o indivíduo ou o item nessa régua e vamos poder avaliar o quanto ela está se distanciando ou se aproximando da nossa referência. Um outro exemplo que a gente pode dar de escala, como eu já falei, é a escala do Enem, que a gente tem lá naquela nossa segunda régua. Eu peguei esse exemplo que eu acho que está bem... é uma aplicação que a gente vê. Então, para quem nunca escutou falar na TRI ou então quem nunca achou que tinha escutado falar na TRI, a gente tem um exemplo bem claro de como essa teoria já é utilizada e já vem sendo utilizada já faz alguns anos, eu diria até algumas décadas, que é o que a gente costuma utilizar nas avaliações em larga escala no Brasil, como o Saeb, o Saresp, a prova Brasil e agora nós temos recentemente o Enem. Então, se a gente for pensar na teoria da resposta ao item, essa escala arbitrária de proficiência, ela pode assumir qualquer valor real na reta numérica. Ela pode atribuir qualquer valor. Sendo que a escolha desses valores, eles são arbitrários. A gente não precisa se preocupar com que numeração a gente vai dar. O importante é a gente saber que existe uma interpretação para esses valores e que existe uma relação entre eles. Então, aqui nessa reta, onde eu coloquei uma escala arbitrária de proficiência que varia de menos 3 a 3, essa escala, ela busca representar uma série de competências e habilidades. e esses valores, eles vão depender do que eu vou estar querendo medir. Então, por exemplo, se aí nessa reta eu não tivesse um número que variasse de menos 3 a 3, eu tivesse qualquer valor que fosse, que apresentasse a altura, por exemplo, e aí onde eu estou dizendo que tem vários itens que vão estar posicionados nessa régua, nessa métrica, esses itens, eles vão buscar medir alguma informação ao longo dessa reta. Então, por exemplo, se eu fosse considerar uma escala de altura, eu poderia dizer assim, olha, lá no item, ali onde tem 2, por exemplo, eu poderia considerar que fosse um indivíduo com uma altura de 1,60. e eu quero saber se esse indivíduo ele é capaz de pegar um objeto que está no armário com uma altura 1,60 também. Então, para eu poder ter esse tipo de informação, o item, ele tem que estar na mesma escala da variável latente que eu quero quantificar, que eu quero observar. então, o que a gente espera? A gente espera que o indivíduo com uma proficiência igual a 1, por exemplo, naquela escala que eu mostrei, ele consiga responder corretamente ao item na posição 1 da escala e todos os anteriores. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for voltar para o exemplo da nossa altura, se eu consigo pegar um objeto, se eu tenho 1,60 de altura e consigo pegar um objeto que está no armário que também é 1,60 de altura, eu também vou conseguir pegar um objeto que está no armário com um balcão de 1,20, por exemplo. Agora, o contrário, eu já não posso falar. Se eu tenho 1,20 de altura, eu consigo, eu não necessariamente eu vou conseguir pegar um objeto que está lá no armário com 1,60 de altura. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, espera-se que o indivíduo com proficiência igual a 1 não responda corretamente a um item na posição maior que 1 na escala. Então, mesmo que não sendo esperado, é possível que o indivíduo com uma proficiência igual a 1 responda corretamente a um item com posição maior que 1. Como isso é possível? Então, se a gente considerar esse nosso exemplo, eu tenho 1,20 de altura, eu quero pegar um objeto que esteja no armário de 1,60, aí eu posso pegar uma cadeira e puxar e conseguir pegar esse objeto. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas é justo eu falar que você tem 1,60 de altura só porque você conseguiu pegar esse objeto? Eu acho que a gente tem que repensar nisso. Então, fazendo uma analogia para o nosso cotidiano, quando a gente vai fazer uma prova que tem uma questão de múltipla escolha, onde eu quero avaliar uma determinada habilidade, eu tenho um item lá. Então, para eu responder corretamente esse item, eu vou precisar ter uma habilidade do tamanho daquele item. Mas pode acontecer também de eu não ter uma habilidade, ter uma habilidade bem inferior ao tamanho daquele item e conseguir acertar a questão. Se for um item de cinco alternativas, por exemplo, mesmo eu não sabendo, sabendo que uma delas é a correta, eu posso ir lá e responder, mesmo sem saber nada. É o que seria um acerto casual. É o que nós costumamos chamar de acerto casual na teoria da resposta ao item. Então, qual que é a ideia da teoria da resposta ao item? A gente tem uma variável latente, que nós chamamos de proficiência, mas pode ser chamada de nível de ansiedade, enfim, depende muito do que nós queremos avaliar. E essa proficiência, ela vai ser avaliada através de um instrumento, sendo que esse instrumento comumente nós chamamos de teste, ou pode ser um questionário. E esse teste, ele vai ser composto de itens, sendo que esses itens, eles apresentam características diferentes e vão buscar representar cada ponto daquela escala. Certo? E esses itens, eles podem ser itens que são avaliados de duas maneiras possíveis, como certo ou errado, sim ou não. E esses itens também, eles podem ser os itens que nós chamamos de itens politômicos, que são aqueles itens que eles não têm, são avaliados em mais de duas categorias de resposta, como totalmente certo, parcialmente certo, parcialmente errado, totalmente errado, enfim. Então, a teoria da resposta ao item, ela nos permite avaliar uma variável latente dependendo do item que está sendo apresentado ao respondente. Então, por definição, o que é que nós podemos chamar de teoria da resposta ao item? A teoria da resposta ao item, ela nada mais é do que um conjunto de modelos matemáticos que representam a probabilidade de um indivíduo acertar um item em função dos parâmetros desse item e de uma variável latente pertencente ao respondente. Mas se no meu entendimento, ah, eu tenho um item que eu não quero saber se ele vai acertar ou errar, eu não tenho essa característica no item, eu quero saber se ele está mais ansioso ou menos ansioso. Então, a teoria da resposta ao item, ela também apresenta um leque de modelos que vão depender do tipo de item que eu vou estar usando e do tipo de variável latente que eu vou querer observar naquele indivíduo. então, comumente, na teoria da resposta ao item, um dos modelos de resposta ao item mais utilizado é o modelo logístico de três parâmetros. Existem outros modelos, mas esse é o que vem sendo mais utilizado. A gente tem, ele é representado por uma equação matemática e como vocês podem ver ali, a probabilidade de um indivíduo dar uma determinada resposta a um item em função dos parâmetros desse item e de uma variável latente associada a ele é dada por uma função e isso pode ser modelado e para eu calcular, para eu estimar essa proficiência, eu vou considerar um questionário com alguns itens, sendo que esses itens eles vão apresentar algumas características. Que características são essas? O item, ele tem um parâmetro que a gente chama de discriminação. O que seria esse parâmetro de discriminação? Seria uma forma de eu avaliar se esse item ele consegue diferenciar os candidatos com alta proficiência dos candidatos com baixa proficiência. ele tem outro parâmetro que o caracteriza que é o parâmetro B chamado parâmetro de dificuldade ou localização e esse parâmetro ele é medido na mesma escala da proficiência. E nós temos também o parâmetro C que ele é um parâmetro de acerto casual como eu falei em alguns casos o indivíduo pode se responder corretamente ao item sem necessariamente ter uma proficiência necessária para responder corretamente aquele item. Então esse item ele pode ser representado por uma curva que o caracteriza. Qual seria essa curva? Para o modelo logístico de três parâmetros ele pode ser representado por essa curva aí. O que eu quero mostrar aí? não é que ai que figura linda não é isso gente. Então é para mostrar a importância que cada parâmetro desse que eu falei para vocês ele tem que ser medido ele tem que ser levado em consideração na hora que eu vou estipular uma nota para o respondente de um teste. Então olhando observando esse gráfico qual a relação que a gente pode ver desses parâmetros? Então aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho uma escala de proficiência que seria a mesma escala do parâmetro de dificuldade e tenho ali também os valores de probabilidade que variam de 0 a 1. Então o que eu estou dizendo? Eu estou olhando para essa escala de proficiência que é uma escala arbitrária aí mas eu sei que ali o indivíduo com proficiência 5 ele sabe menos do que o indivíduo com proficiência 200 por exemplo Então eu observando aquele gráfico ali eu vejo que mesmo os indivíduos que apresentam uma proficiência muito baixa eles ainda têm uma chance de acertar corretamente o item ainda que essa chance seja baixa Eu tenho o meu parâmetro de dificuldade então o que está sendo levado em consideração aí? Quanto mais difícil é esse item ou seja se esse parâmetro B ele fosse deslocado mais para a direita ou então se essa curva estivesse deslocada mais para a direita eu estaria dizendo que esse é um item mais difícil porque se a gente olhar lá no gráfico voltar lá no gráfico novamente a gente vai observar que se essa curva estiver mais deslocada para a direita o indivíduo com habilidade eu não consigo enxergar os números 300 por exemplo ele teria probabilidade diferente de acertar esse item ou melhor dizendo dois itens com dificuldades diferentes e o parâmetro A o que ele pode me informar como eu já falei a capacidade que o item tem de diferenciar diferenciar esses dois os indivíduos com baixa proficiência e o indivíduo com alta proficiência como eu observo ali no gráfico então eu tenho ali vamos supor que essa curva estivesse representando uma ladeira a forma de uma ladeira tem mais ou menos essa essa forma sinuosa se não fosse uma ladeira se fosse uma rua plana essa curva estaria bem bem mais reto estaria dizendo que indivíduos que indivíduos com com proficiências diferentes teriam aproximadamente o mesmo valor ou a mesma probabilidade de acertar o item então essas essas características desses itens elas são muito importantes da gente observar na hora que a gente vai avaliar a proficiência do indivíduo então por exemplo se eu tivesse um teste com 25 questões eu teria 25 curvas para representar esses itens que estão nesse teste então por exemplo se a gente olhar ali está num formato diferente mas essas curvinhas aí estariam representando cada um dos 25 itens que compõem o teste e a gente percebe que elas são diferentes porque elas são diferentes porque elas apresentam parâmetros de itens diferentes valores diferentes para o A para o B para o C então para cada item é estimado esses parâmetros e a proficiência de um indivíduo ela é estimada através do conjunto de respostas dadas aos itens do teste então a gente pode ter o caso de dois indivíduos acertarem o mesmo número de itens mas não necessariamente eles vão ter a mesma proficiência por quê? porque a gente tem que levar em consideração a dificuldade desses itens e a proficiência estimada depende das características dos itens e dos indivíduos responderem como eu falei a dificuldade discriminação e acerto casual qual é a vantagem de usar TRI? a vantagem de usar TRI é que a gente não fica limitado somente ao número de acertos então por exemplo eu posso ter dois indivíduos que acertaram nesse exemplo aí acertaram dez itens só que esses dez itens eles apresentam características diferentes então se eu for considerar somente o número de acertos eu vou estar dizendo que eles têm aproximadamente a mesma proficiência enquanto se eu for validar ele pela TRI eu vou observar que não necessariamente isso vai ser verdade por quê? porque pode ter indivíduo que acertou aquele item casualmente e a TRI ela consegue captar isso então gente quando a gente pensar na teoria da resposta ao item e uma escala de proficiência o que a gente tem que pensar a gente tem que pensar que o candidato ou o indivíduo ele vai estar posicionado nessa escala essa escala ela vai estar alguns deus padrões abaixo ou acima da nossa tudo o que a gente chamou de referência e eu tenho que ter a ideia de que o candidato que ele está acima dessa nossa referência ele sabe mais do que o candidato que está abaixo dessa nossa referência então isso é um ponto muito importante que eu acho que tem que ser esclarecido e e tem que ser aceito Bem gente eu acho que é acho que é só espero que tenha dado para esclarecer alguma coisa quem tiver mais dúvida pode pesquisar alguma coisa na internet eu sugiro um material que eu vi que é o guia do participante do Enem ele é um material bem didático tem lá um texto informativo sobre como é atribuído a nota então vocês podem pegar aquele material e também reforçar a leitura e ver se se consegue entender mais esclarecer mais essas dúvidas com relação a tri Obrigado Natália a professora Tânia está pedindo a palavra para dar algum complemento por favor eu acho que a Natália foi bastante didática na sua apresentação parabéns Natália e nós também publicaremos no site da VUNESP especificamente para esse concurso um manual explicativo sobre essa metodologia ele deve ele está em processo de construção e validação e ele deve estar no site já disponível para todos os candidatos no www.vunes.com.br barra sectaria de gestão FGP RU 1301 então vocês podem ter acesso a esse material como a Natália apresentou mais um texto explicativo sobre a metodologia empregada na teoria da resposta ao item Obrigado professora Tânia o objetivo aqui da conferência como dito no começo da nossa fala era apresentar um pouco o panorama geral do concurso de promoção dar alguns esclarecimentos a respeito do processo de realização da prova da inscrição e sobre a TRI que é um existe um volume de dúvidas bastante significativos a respeito deste modelo de inscrição não são poucas as perguntas relativas a forma de pontuação é percentual de acerto como a Natália demonstrou a TRI ela não foca no número de acerto mas sim efetivamente na proficiência do candidato e nisso a gente acaba até respondendo uma das perguntas qual já estou me adiantando que é qual a nota de corte essa nota de corte ela será definida posteriormente a partir do resultado da aplicação da prova de todos os candidatos por que que isto é bastante positivo uma prova que fosse extremamente difícil vamos levar sempre aos limites que é mais fácil para exemplificar e a gente definisse uma nota de corte de 70% de acerto vamos supor independente do público alvo ou mesmo questões que estão completamente fora do universo e do contexto desses servidores a gente poderia ter um número extremamente alto de pessoas reprovadas porque eles responderam questões que simplesmente não tinham nada a ver com eles eram perguntas extremamente complicadas extremamente difíceis com nível de proficiência que foi definida única e exclusivamente pelo aquela pessoa que realizou a prova a partir do momento que você utiliza a TRI e você garante também a avaliação desses resultados primeiro com as pessoas você consegue alinhar um pouco mais esse parâmetro de definição dos valores de aprovação conforme o universo aprovado então me corrija se eu estiver errado isso vai ser definido a partir deste universo e pela comparação entre todos aqueles que estiveram envolvidos na avaliação que garante muito mais justiça para todos muito mais igualdade e garantia de que a prova corresponderá ao universo de pessoas avaliadas não é uma metodologia nova como a Natália destacou o Enem já utiliza isso há um bom tempo o SARESP também utiliza essa metodologia diversos países do mundo utilizam essa metodologia nos seus processos de avaliação quando é bastante volumoso o bom é que ele garante realmente aferir eu gosto de falar que avalia a proficiência do candidato e não o número de acerto acertar qualquer um pode acertar agora saber da proficiência dele é um pouco diferente e é isso que a TRI procura buscar a gente recebeu uma série de perguntas muitas delas são recorrentes se repetem e obviamente que não lerei todas detalhadamente mas foi feito aqui um conjunto de perguntas que foram colocadas e enviadas por e-mail e pelo chat destaco que só serão respondidas perguntas referentes ao concurso de promoção da lei complementar 1080 vou me restringir a isso que é este o objetivo então todas as outras demais perguntas que foram enviadas serão respondidas posteriormente diretamente ao interessado quando couber vou começar pela pergunta da Alexandra Alves que é a respeito do curso de pós-graduação ela possui um curso ela concluiu o curso de pós-graduação mas ainda não possui o diploma e certificado de conclusão de curso no nosso chat tiveram diversas perguntas desse porte e ela está perguntando poderei participar do concurso de promoção mesmo ainda sem posse do diploma atualmente o normativo que regra isso é o decreto 54779 e ele obriga a apresentação do diploma registrado essa é a regra atual então nesta condição a gente tem que se restringir a ela a pessoa terá que ter este diploma a recomendação existe um prazo bastante significativo principalmente quando estamos falando de diploma de pós-graduação entre o quanto antes com o seu pedido para a emissão desse diploma desse certificado não sei qual que é o nível se é um estrito senso ou lato senso não está especificado mas entre com o pedido o quanto antes para ser emitido o seu título que quem sabe até ele pode ser concluído antes do prazo de término de entrega da documentação ainda mais se for pedido com urgência tem uma outra pergunta a respeito de transferência do servidor público a servidora a Tatiana do arquivo público do estado de São Paulo ela pergunta a respeito da transferência segundo o artigo 26 do estatuto o funcionário poderá ser transferido de um para outro cargo de provimento efetivo quem se transfere quem transfere se de um cargo de oficial de uma secretaria para outro cargo de oficial em outra secretaria pode juntar os tempos dos dois cargos nas duas secretarias para compor os cinco anos necessários para prestar o concurso de promoção essa é a pergunta primeiro aqui tem que fazer um esclarecimento essa transferência do estatuto dos servidores públicos do estado do estado de São Paulo a lei 10.261 ela não se aplica mais ela foi revogada a partir da edição da constituição de 88 que não permite a ocupação de cargo que não seja por concurso público então hoje em dia as transferências existentes isso é bom ficar claro é pela lei 180 de 1978 então é um processo de mobilidade você que é transferido você não muda de cargo o seu cargo com você vai para outra secretaria então não é que você deixa de ocupar um cargo de oficial administrativo assume o outro cargo como diz a lei 10.261 de salário compatível ou mesmo até de mesma denominação não você vai com o seu cargo para outra secretaria portanto quem é transferido nos termos da 180 e a única transferência que é concedida contará todo este tempo para como requisito para fins do processo de concurso de promoção ok espero ter esclarecido este ponto outra pergunta da Maria do Carmo já participei de um concurso e fui aprovada posso participar de outro normalmente vou receber o aumento de 40% essa pergunta também foi recorrente em diversos comentários aqui no nosso chat e a pergunta é infelizmente não quem determina isso é a lei complementar 1080 de 17 de dezembro de 2008 e ela prevê apenas duas referências a referência 1 para 2 a pessoa chegou na referência 2 ela só poderá passar nas escalas de grau referente à progressão não cabe mais este mesmo concurso de promoção ok está respondindo sou oficial administrativo dono cargo da lei 500 mas estou nomeado em comissão pode fazer inscrição da promoção é Lourdes Silva de Souza a mesma Lourdes mandou uma outra pergunta complementando dizendo o oficial tem que ter a faculdade quem não tiver a faculdade oficial administrativo não vai poder fazer o concurso de promoção são duas perguntas a primeira da Lourdes a respeito da lei 500 ela é uma função atividade e ela é sim considerada para efeitos de concurso de promoção aqueles que estão sob o regime CLT também poderão fazer o concurso participar do concurso de promoção então não é restrito aos estatutários ok o que importa que a pessoa seja titular de cargo ou de função atividade previsto na lei 1080 conforme colocado desde o começo aqueles cargos provimento efetivo ou preenchimento permanente correto então que lei que antes pode agora a respeito da faculdade infelizmente a lei também que determina a lei citada 1080 de 2008 é uma ordem legal que determina que para fazer a promoção participar da promoção a pessoa necessariamente ela tem que ter uma formação adicional a sua necessária para ingresso no cargo então neste caso o oficial administrativo que não possuir um diploma de graduação não poderá participar gostaria de saber se é considerado efetivo exercício para fins de contagem dos cinco anos as licenças médicas pergunta de Gisela Geraldi não licença médica não é considerado efetivo exercício então ela interrompe a contagem do servidor público para aferição deste requisito então importa que ele esteve lá trabalhando no seu exercício nos termos do decreto 54779 com a promoção passamos da referência um para dois existe além desta referência existe outra deve ter sido esse o objetivo da pergunta existe outra referência quem já obteve a referência dois pode participar novamente o que tem a ver a mudança da referência com a promoção com a mudança da letra da progressão essa é a pergunta da Luciana da Secretaria da Saúde como eu acabei de comentar a lei 1080 a lei complementar 1080 de 2008 ela prevê apenas duas referências então passando da referência um para dois a pessoa não tem outras referências mais elevadas com relação a diferença entre a promoção e a progressão eles são dois institutos diferentes mas ambos de evolução funcional a promoção do qual existe esse concurso que muda de referência de grau que dá os 40% ela eleva a pessoa no grau mas ela ainda tem 10 possibilidades de desculpa ela eleva a pessoa na referência mas ela ainda tem 10 possibilidades de mudanças de graus que são as letras A, B, C, D até J a progressão ela é feita mediante avaliação de desempenho no ambiente de trabalho e não mediante este concurso de promoção então anualmente a pessoa poderá participar desse processo de progressão sendo que o interstício mínimo depois obviamente vocês poderão consultar na lei 1080 de 2008 dois anos de efetivo exercício para a progressão não me detalharei mais me deterei mais a respeito desse assunto porque não é o objetivo da videoconferência sou servidora do DR departamento de estradas e rodagens há três meses eu posso prestar este concurso de promoção se não qual o perfil do servidor para este concurso Rosa Neves novamente a pessoa não poderá participar porque tem três meses já falei no começo dessa videoconferência dos requisitos e novamente destaco a importância de se ler o edital para conhecer esses requisitos o requisito de ter os cinco anos mais a formação adicional está claramente exposto lá no edital de abertura do concurso de promoção assim como no decreto 54.779 de 2009 e na lei complementar 1080 de 2008 então é importante ler o documento mais uma pergunta de Maria Santos fui transferida do quadro da Secretaria da Educação para o da PGE a partir de janeiro de 2013 estou completando 30 anos de serviço público posso fazer essa promoção fui chefe de sessão durante seis anos na Secretaria da Educação agora voltei a ser oficial administrativo com duas faculdades e ela que conta mais um pouco da experiência dela mas basicamente a pergunta dela é essa pelo exposto aqui obviamente que ela terá que consultar o RH dela para ver a Maria Santos terá que consultar seu próprio RH para ver os requisitos corretamente mas pelo exposto aqui possui a faculdade o diploma de graduação e possui mais de cinco anos de efetivo exercício obviamente terá que considerar as situações em que há interrupção mas pelo exposto tomando como uma tomando geral de uma forma geral parece que sim está apta a prestar o concurso de promoção mas como eu disse isso deve ser questionado ao RH que tem a sua vida funcional não impede de estar em Brasília e estar agora na PGE depois da transferência do SE da Secretaria da Educação para a PGE isso não impede a contagem de tempo ok? como o RH das unidades será avisado que existem inscrições a serem validadas a Luciana do Recursos Humanos ela não indicou qual é a secretaria Luciana os RH setoriais não os subsetoriais apenas os setoriais eles receberão uma senha de acesso ao sistema de inscrição aonde poderão consultar os inscritos para a sua respectiva secretaria internamente caso você seja de um subsetorial internamente os procedimentos de como o subsetorial vai conversar com o setorial vai ser uma definição de cada órgão ok? Existe uma pergunta aqui por que que a promoção subtrai a diferença do artigo 133 da Constituição Estadual brevemente falando a respeito disso a Constituição Estadual artigo 133 ela garante a diferença do salário de uma pessoa que ocupou um salário por exemplo de chefia em que a remuneração é maior do que a sua remuneração do cargo efetivo ele garantiu que a pessoa levasse incorporando um décimo por ano para a sua como uma vantagem pessoal para si essa diferença sendo diferença se há uma mudança no cargo base dele obviamente que essa diferença apenas diminui quando que pode ocorrer impacto significativo quando as pessoas não tem o total incorporado e quando a diferença do cargo em comissão que a pessoa está ocupando não é inferior ao cargo efetivo com os 40% para isso é importante estudar cada caso então consulte o seu RH que poderá te orientar sobre esse assunto importante dizer que esse artigo 133 ele garantiu isso como uma vantagem pessoal só que a promoção ela é para um cargo ela não é apenas para a pessoa é para um cargo para um determinado tipo de exercício passando aqui para os nossos nossas interações dentro do chat tivemos bastante uma das perguntas bastante recorrentes é se o vídeo continuará disponível no ar sim vocês poderão acessar no nosso canal do youtube sempre que necessário essa videoconferência para poder retomar o que foi aqui falado uma outra pergunta de Valquíria Francisca Mendes respeito do certificado de nível superior ela pergunta se vale curso superior específico em gestão hospitalar do jeito colocado aqui é muito difícil responder porque nível superior pela lei de diretrizes e bases da educação não é apenas não são todos os cursos de nível superior que são de graduação a lei manda que o curso de superior tem que ser graduação caso o seu diploma seja referente a um curso de formação específica este não é considerado como graduação portanto não preenche o requisito da graduação adicional para quem é cargo de nível médio ok outra pergunta que está sendo feita que é a respeito do eu fiz 5 anos em agosto de 2013 posso participar do concurso a atual regra determina que a contagem de tempo seja feita até 30 do 6 de 2013 no caso específico deste concurso se a pessoa em 30 do 6 de 2013 não teve 5 anos de efetivo exercício ela não preenche o requisito obviamente algumas pessoas poderiam questionar mas eu fiz 5 anos de efetivo exercício dois dias depois um dia teria que demarcar essa data de contagem e mesmo que fosse na data de abertura do concurso de promoção quem fizesse dois dias depois da data de abertura poderia se sentir prejudicado então não se trata apenas de prejudicar ou não mas é uma definição normativa que está exposta pelo decreto 54.779 e é o que está em vigor atualmente pelos critérios atuais essa pessoa não preenche o requisito a respeito de uma pergunta é a mesma fiz 5 anos em setembro a mesma resposta é a pergunta da Margareth Pires sou servidora CLT 23 anos posso concorrer como já respondido sim o CLT é o regime jurídico de contratação mas o regime retributório é o da lei 1080 se for no caso poderá concorrer sim mas sempre consultando o seu RH porque ele tem o detalhamento da sua vida profissional mais alguma pergunta acabei o superior em 12 de 2013 não tem diploma somente certificado posso concorrer a situação é análoga a da servidora que concluiu após a graduação então tem que apresentar o diploma pelas regras atuais como eu disse o edital ele segue os normativos que estão presentes atualmente a lei 1080 e o decreto 54779 estando vedado por estes normativos o edital não pode ir contra então nessa condição não poderá participar mas como eu disse sempre mantenha-se atualizado consulte o seu RH acompanhe o site da Fundação Vunesp acompanhe o Facebook da Unidade Central de Recursos Humanos que lá qualquer novidade nós sempre publicaremos para levar os senhores de forma direta e tentar facilitar essa comunicação pergunta de Patrícia Aparecida sou oficial administrativo poderei apresentar somente o certificado em pós-graduação? não não pode por um motivo bem claro primeiro que a lei manda o documento da graduação segundo a pós-graduação Lato Censo ela é possível de ser feita mesmo sem uma graduação que é o requisito para a promoção dos servidores que estão nos cargos de nível intermediário então é possível que ocorra uma pessoa ter um título de especialização Lato Censo e não contém uma graduação um título de graduação pergunta pergunta de Cristiane Stefani Pérez por que essa prova só tem de dois em dois anos essa é uma definição normativa está prevista no decreto 54 779 ok perguntas também sobre nível superior mais algumas perguntas deixa eu ver se tem mais alguma que não foi visto uma pergunta que está sendo colocada aqui depois a gente já até comentou mas eu passo também para a professora Tânia e para a Natália é a respeito da nota de corte então já foi falado mas para deixar bem pontuado que é uma resposta ao questionamento feito então eu vou passar em seguida só vou concluir aqui as nossas perguntas por exemplo Andréia Fernandes Silva pergunta por que o pacote MS Office ou seja Microsoft Office se é utilizado LibreOffice Andréia nós antes de definirmos qual era o pacote que ia ser a base referência para o concurso de promoção fizemos uma enquete com os órgãos de todo o estado onde mandamos um formulário eletrônico e uma boa parcela da população de servidores dos cargos da 1080 responder essa enquete ela foi feita em 2012 2012 e lá ficou estampado que os principais usos apesar de não ser uma regra geral mas o maior volume de servidores ainda utiliza o MS Office o Windows e não o Linux inclusive os browsers que a gente procurou pesquisar para saber qual é o mais utilizado o Internet Explorer ainda era o mais utilizado pelos servidores da lei 1080 pelos servidores do estado de São Paulo contudo é importante também ressaltar que o Microsoft Office apesar dele ser um sistema proprietário não livre ele dá muitas diretrizes dos quais os demais sistemas ou os demais softwares pacotes de softwares acabam incorporando a mesma regra então acreditamos e tivemos isso como referência nos concursos anteriores que o fato de ser focado no Office nunca prejudicou nenhum servidor nunca o tornou colocou numa situação de uma situação abaixo dos demais que utilizam o Office porque como a prova ela tenta ser o mais prática possível o importante é conhecer a lógica do software do pacote e do seu uso aplicado então a gente não teve nada que pudesse prejudicar o uso do MS Office como referência outra pergunta que foi feita e aqui eu acho que já poderei encerrar é a respeito do conteúdo programático eu vou fazer uma breve colocação mas também passo para a professora Tânia se ela quiser complementar a questão do conteúdo programático se a gente oferece esse conteúdo se a gente oferece cursos não a unidade central de recursos humanos a secretaria de gestão não oferece cursos específicos de formação e nem oferece todo o conteúdo o que ocorre o edital de abertura do concurso público onde tem a bibliografia vocês poderão notar que boa parte da bibliografia são normativos por quê? porque a prova é aplicada sendo normativos elas são de domínio público elas estão disponíveis na internet nós procuramos também privilegiar conteúdos livros que são de fácil acesso não só de fácil localização em livrarias mas que estejam disponíveis na internet que sejam artigos que estejam abertos obviamente que não são todos mas nós sempre nos preocupamos com a situação para tornar o mais acessível possível ao servidor não utilizamos bibliografias com língua estrangeira também para facilitar a todos e diferente do que se tem por exemplo concurso público que não se publica a bibliografia já é um grande avanço as pessoas terem a indicação de onde buscar esses conteúdos então a resposta é essa tem alguns conteúdos parciais que nós divulgamos mas não há nada não há um manual ou uma apostila que é oferecida pela secretaria de gestão e por fim a pergunta é há uma idade limite para participar do concurso de promoção em seguida tenho que ficar cinco anos após aprovado para me aposentar e levar para a aposentadoria um não não é preciso não ter idade mínima para participar do concurso de promoção e dois não é preciso ficar mais cinco anos para levar a diferença do concurso de promoção caso seja aprovado para a aposentadoria por que? a constituição diz que a pessoa tem que ter cinco anos de exercício no cargo para levar para a aposentadoria aí trata-se de uma mudança de referência não há alteração no cargo então caso a pessoa seja aprovada e se aposente um ano depois ela levará essa condição para a sua aposentadoria mais uma pergunta de licença de saúde acredito que foi respondida a todas as perguntas nós vamos rever se passou alguma em branco e colocaremos todas elas como uma perguntas frequentes ok então seria bom que as pessoas ficassem tranquilas quanto a isso quanto ao atendimento dos seus questionamentos e eu vou passar a palavra para a professora Tânia e para a Natália para explicar e responder aquela pergunta a respeito do nota de corte da avaliação que já foi falado mas para deixar bastante claro para as pessoas como que vai ser feito essa apuração como a Natália deixou claro nas transparências dela a utilização da teoria da resposta ao item ele determina o grau a probabilidade do indivíduo acertar uma questão ele depende do fator teta que é a proficiência dele na prova e de outros três parâmetros que é o parâmetro do acerto ao acaso do grau de dificuldade e do grau de discriminação esses três parâmetros especificamente o grau de discriminação compara o grupo de melhor desempenho com o grupo de menor desempenho com isso fica claro que a metodologia da teoria da resposta ao item ela não é um número do indivíduo mas do comportamento do grupo naquela prova então o primeiro cálculo que fazemos é a determinação do ponto médio da escala é o desempenho a proficiência da média do grupo obviamente a nota de corte ela será estabelecida ou o quanto o indivíduo vai ser promovido esteja longe dessa média posteriormente mas na promoção o importante é que o indivíduo esteja acima da média do grupo claro quer comentar Natália perfeito Natália algum comentário para finalizar tem mais duas perguntas aqui que chegaram enquanto a gente respondia uma é a respeito quem fez opção por 30 horas pode fazer parte da promoção provavelmente a Denise deve ser da Secretaria da Saúde que teve a opção pela 30 horas e sim poderá participar do concurso de promoção e por fim uma última pergunta também colocada aqui no chat da Patrícia é Pâmela perdão Pâmela Lima Pereira no caso de analistas administrativos nenhum poderá participar da promoção dado que se trata de cargo novo Pâmela na verdade o analista administrativo ele foi uma nova denominação dada pela 1080 então as pessoas poderão obviamente participar carregando o tempo da antiga denominação o cargo em si em que você está é o mesmo o que não muda tanto é que se você olhar no seu prontuário você vai ver que houve um reenquadramento uma nova denominação o número do cargo por exemplo Tânia é o cargo 432 de analista administrativo esse número vai permanecer o mesmo o mesmo número só mudou de administrador para analista administrativo o cargo em si ele é mesmo ok então vocês poderão participar sim a respeito disso então chegando perguntas eu vou ter que pedir desculpas para as pessoas eu vou responder as duas últimas senão não vai parar e depois a gente se preocupa em responder as questões pontuais colocadas no chat que a respeito dos dias de prova serão considerados como efetivo exercício temos que voltar ao trabalho Sônia você receberá no dia de prova um atestado pela organizadora organizadora do concurso de promoção pelo fato de ser dado o efetivo exercício isso não será necessário até porque um o deslocamento que a pessoa terá que suprir para poder ir no local de prova tem a ver com com essa com agraciar com o dia fora do serviço tem pessoas que terão que se deslocar entre municípios isso poderá ocorrer então é válido o dia inteiro vocês receberão esse documento no dia da realização da prova e este documento deverá ser entregue ao RH no dia seguinte no primeiro dia útil após a realização da avaliação ok caso contrário vocês poderão não ter a a frequência aceita e por fim como eu disse falei que eram as duas últimas pode detalhar mais o processo de registro do diploma seria no cartório eu entendo aqui pode vou passar para a professora Tânia então como nós tivemos bastante questão a LDB como o Tiago falou ele define a educação básica e a educação superior na educação superior nós temos os cursos sequenciais de complementação ou de formação específica que não são cursos de graduação e nós temos os cursos de graduação que são os bacharelados as licenciaturas e os tecnólogos então só podem participar deste concurso quem tiver cursos de graduação os cursos de pós-graduação eles podem ser de complementação né que pós-superior ou lato-senso que são as especializações e os NBs e o estrito-senso que é o mestrado e doutorado os cursos de pós-graduação eles podem ser emitidos por instituições de ensino superior que são avaliadas pelas CAPES nesse caso esses diplomas são registrados nas escolas e são reconhecidos nacionalmente né então existe regras para cursos lato-sensos e estrito-senso quem avalia é a CAPES né que é junto ao Ministério da Educação e que leva ao registro desse diploma né e existem instituições que oferecem cursos de pós-graduação mas não são reconhecidos pela CAPES então neste concurso por isso que a gente exige o diploma porque no diploma vem todos todos os atos né de reconhecimento daquele curso pelo Ministério da Educação no site do Ministério da Educação vocês encontram um link para a educação superior nesse link existe né quando a gente abre o censo da educação superior no Brasil onde lá você tem todas as informações se a instituição que você fez o curso de pós-graduação quer seja lato-senso ou estrito-senso se ele tem o reconhecimento da 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 daquele curso o mesmo se aplica para quem tem o curso de graduação hoje no país as universidades públicas e estaduais são avaliadas pelos conselhos estaduais e as universidades federais particulares pelo Ministério da Educação só só podem oferecer cursos de graduação cursos reconhecidos por esses conselhos quer seja nas estaduais federais ou as instituições particulares então no site do do MEC vocês encontram também todas as informações se aquele curso é reconhecido ou não pelo Ministério da Educação por isso que nós exigimos né para participar desse concurso de cursos de graduação com o diploma que tem a portaria de reconhecimento desses cursos obrigado professora Tânia complementando apenas um pequeno ponto que talvez seja o caso a questão do reconhecimento no cartório possivelmente pode ser também pela entrega ao RH da documentação mas muito bem colocada as motivações da necessidade do diploma no caso da apresentação pessoal a entrega do diploma pessoalmente você poderá mostrar ao seu RH chegar com o original e apresentar uma cópia simples e o RH vai dar fé pública que aquele documento confere com o original caso seja enviado por correio daí sim deverá ter o reconhecimento em cartório para garantir a autenticidade da documentação estamos finalizando a Bianca colocou duas perguntas e duas vezes a mesma pergunta e não foi respondida então ela está insistindo então eu vou responder me desculpe não tinha visto tinha até esquecido passei reto gostaria de saber sobre a contagem de tempo para o concurso a falta injustificada e penalidades vão interromper contagem conforme concurso de QAE Bianca o concurso do QAE é completamente diferente deste pode ter algumas similaridades mas ele é outro ele é regido por outra lei ele é regido por outro decreto para você conhecer os afastamentos que interrompem a contagem a gente sugere que você faça uma consulta ao seu RH e leia o artigo 4º do decreto 54.779 que especifica esses afastamentos queria agradecer agora encerrando realmente nossa videoconferência já extrapolamos o tempo máximo previsto queria agradecer professora Tânia Guilherme Natália da Fundação VUNESP agradecer a própria Fundação pela Secretaria de Gestão Pública por vocês darem dispondo do tempo de vocês para participar aqui dessa videoconferência com o objetivo de esclarecer um pouco os processos relativos ao concurso que será realizado este ano e queria agradecer também que teve paciência e esteve conosco desde o início repetindo essa videoconferência permanecerá em nosso canal corporativo virtual no www.youtube.com barra uchrh21 e vocês poderão acessá-los quantas vezes necessário quem não pôde ver você poderá repassar para os seus amigos e muito obrigado e eu agradeço espero que todos tenham uma excelente prova com bastante tranquilidade que essa videoconferência tenha ajudado a esclarecer alguns pontos e trazer mais tranquilidade para todos muito obrigado e aí Legenda por Sônia Ruberti